Fala galera, sem enrolar, são 5 lugares pra você viajar no Brasil por menos de mil reais. Não é mentira, não é pegadinha. E lá na descrição que estarão os links dessas viagens, tá? O pacote completo. Então, vamos falar desses 5 lugares, tá? Antes de qualquer coisa. O primeiro lugar, Rio de Janeiro. Isso mesmo, gente. Rio de Janeiro por menos de mil reais contando com hotel com café da manhã e aéreo e de volta. Os lugares de partida vão estar lá no link que eu vou falar. O que a gente tem a dizer do Rio de Janeiro? Cara, Rio de Janeiro é um lugar super democrático. Onde, dependendo do lugar que você for, com pouquíssimo dinheiro você vai se divertir. Vai conseguir comer, né? Vai se... Vai aproveitar, né? Por exemplo, não preciso nem dizer a quantidade de praias que tem no Rio de Janeiro, né? Seja Copacabana, de Copacabana até o Recreio dos Bandeirantes. Quilômetros de praias aí pra você aproveitar, comendo não muito caro, né? Se alimentando legal, curtindo as atrações do local também. Os shoppings, tem muito shopping legal perto da praia. Você tem também restaurantes legais. Uma das pedidas aqui são os pontos turísticos, né? Você tem aí Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Maracanã, por que não dizer Alapa também, né? Alapa que é um bairro boêmio, digamos assim. Pra quem curte a noite aí é uma série de barzinho, tem casa de show, né? Alapa que agora tá voltando a ser o que era antes. Esse é um lugar super legal e um dos lugares, conforme eu falei, onde você vai, com pouquíssimo dinheiro, você vai conseguir se divertir, vai conseguir beber, né? Tem show na rua, é um lugar bem interessante, tá? Então, Rio de Janeiro é a primeira pedida aí, dentre os pacotes que estão lá na descrição, em que você pode curtir por menos de mil reais. Beleza? Segundo pacote aí, por menos de mil reais no Brasil pra você curtir, São Paulo. Cara, o que falar de São Paulo? São Paulo é uma das capitais mais visitadas do mundo, né? Uma super metrópole, onde estão concentradas todas as empresas importantes, né? Dizem que é onde tá o dinheiro de verdade no Brasil. Mas não é só isso, tá? São Paulo tem uma série de locais pra você frequentar, conhecer, tá? São os melhores restaurantes ali, perto ali da Paulista. É muito restaurante bom, é muita pizzaria boa, né? Restaurante italiano. Se você for na Liberdade, então, parece que você tá no Japão, né? O bairro da Liberdade conhecido por ter a colher na japonesa riquíssima, né? A colônia japonesa em São Paulo é muito interessante. E se for falar da noite, né, gente? As melhores boates, barzinho, é... Cara, é muito bem servido. São Paulo é realmente um local onde muita gente deixa de ir, por achar que não tem o que visitar, mas muita coisa interessante ali pra conhecer, né? Perto ali do centro também, o mercado municipal, muito conhecido por aqueles... aqueles sanduíches de mortadela gigante, né? É muita coisa interessante pra conhecer. São Paulo, quem quer fazer umas comprinhas pra 25 de março, é... De fato, é um lugar imperdível, né? É... Por menos de mil reais também. Depois você vai lá na inscrição pra você conhecer esse... Esse... Esse local e esse pacote. Beleza? Vamos ao terceiro lugar. Simplesmente... Maceió. Cara, Maceió é um lugar absurdamente bonito, né? São praias paradisícas, né? Água, estilo caribe, quentinha. É um dos pontos fortes, né? Pelo menos na minha opinião, é ali a alimentação, né? É muito peixe gostoso, aqueles restaurantes na praia ali, aqueles camarões e etc. E o mais legal de Maceió é que você consegue comer uma lagosta por 20 reais, dependendo do lugar, né? Não é igual nas grandes capitais, onde tu vai pagar aí 200 reais uma lagosta. Então, um ponto forte, né? Além, obviamente, das praias, natureza, é a alimentação ali na praia realmente vale muito a pena. Beleza? Terceiro lugar pra você conhecer por menos de mil reais. Lembrando que todos esses pacotes estão lá na nossa descrição, então não deixe de visitar. Lembra do seguinte, é o quarto agora, né? Já falei o terceiro. Quarto local pra você visitar. Natal. Gente, existe um lugar mais bonito que Natal. Natal é sensacional. Aquelas praias ali, né? Aquela praia de pipa muito famosa, né? Um lugar riquíssimo em cultura. Alimentação também muito legal. As praias maravilhosas. Cara, é uma das pedidas mais interessantes aí nas agências de viagem. Natal. Campeoníssimo de vendas aí, tá? E em quinto lugar, Alagoas. Cara, Alagoas. Quando eu falo Alagoas, já vem na minha cabeça. Alagoas, água, coisa bonita, água quente. E é de fato isso, né? Cara, Alagoas é muito bonito. As praias paradisíacas, com água quente, né? Comida boa, bebida. Cara, é um lugar sensacional. Acho que nesses cinco lugares que eu tô falando, né? Juntamente ali com São Paulo e Rio de Janeiro, Maceió, Natal e Alagoas. São os lugares de fato que valem muito a pena você visitar. Tá? E obviamente aproveitando essas promoções para 2022. Beleza? Então, não deixa de ir lá na nossa descrição para ver. E é claro, antes de qualquer coisa, por favor, a única coisa que eu te peço é deixa um link aqui nesse vídeo, né? Deixa um like no vídeo. Olha o link. Falando em link lá da promoção, eu tô confundindo. Deixa um like aqui nesse vídeo, tá? Que ajuda a gente pra caramba. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal e ative a notificação. A gente coloca vídeo todos os dias. Então, não perca isso. Tá legal? E em terceiro lugar também, a única coisa que eu te peço é siga nossas redes sociais, tá? Em todas as redes sociais, todas que você imaginar, nós somos arroba viagens looping.